Deuteronômio, capítulo 9 Moisés disse ao povo Escute, ó povo de Israel Hoje, vocês vão atravessar o Rio Jordão E vão tomar posse de uma terra que pertence a povos Mais numerosos e mais poderosos do que vocês As cidades deles são enormes E são protegidas por muralhas que chegam até o céu Moisés já ouviram falar dos anaquins Uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra Pois todos dizem Ninguém pode derrotar os anaquins Mas fiquem certos De que o Senhor, nosso Deus Vai hoje na frente de vocês Como um fogo que devora tudo Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra E assim, conforme o Senhor Deus prometeu Vocês irão expulsá-los E matá-los depressa Mas, depois que o Senhor, nosso Deus Tiver expulsado esses povos da presença de vocês Não fiquem pensando assim Deus nos trouxe aqui e nos deu esta terra Porque somos bons Não é por isso Mas Deus vai expulsar esses povos da presença de vocês Porque eles são maus Vocês não vão tomar posse da terra Porque são bons e honestos É por causa da maldade desses povos Que Deus vai expulsá-los E também porque o Senhor, nosso Deus Quer cumprir o que prometeu aos nossos antepassados Abraão, Isaac e Jacó Portanto, fiquem certos de que Deus Lhes está dando esta boa terra Não porque vocês sejam bons Pelo contrário Vocês são gente teimosa Nunca esqueçam que no deserto Vocês provocaram tanto a Deus, o Senhor Que Ele ficou irado com vocês Desde que saíram do Egito até chegarem aqui Vocês têm se revoltado contra Deus Até mesmo no monte Sinai Vocês o provocaram E Ele ficou tão irado Que pensou em destruí-los Eu subi o monte para receber de Deus As duas placas de pedra Nas quais estava escrita a aliança Que Ele fez com vocês Fiquei ali no monte Quarenta dias e quarenta noites E durante todo aquele tempo Não comi nem bebi nada O Senhor Deus me deu as duas placas de pedra Ele mesmo tinha escrito nelas Tudo o que tinha dito a vocês Do meio do fogo Quando estavam reunidos ao pé do monte Foi no fim daqueles quarenta dias Que o Senhor Deus Me deu as duas placas de aliança Aí Ele me disse Desça logo daqui E volte para onde está o povo Que você tirou do Egito Pois eles já cometeram um pecado grave Bem depressa deixaram de seguir as minhas ordens E já fizeram um ídolo de metal para adorar Eu sei Deus continuou Que este povo é teimoso Portanto Não procure me impedir Pois vou destruí-los E assim ninguém lembrará mais que existiram E de você Moisés E dos seus descendentes Farei uma nação maior E mais poderosa do que a deles Aí Eu desci do monte Do qual subiam chamas de fogo Levava comigo as duas placas de pedra As placas da aliança Quando cheguei perto de vocês Vi Que haviam pecado contra o Senhor Nosso Deus E que bem depressa Haviam deixado de seguir as suas ordens Vi o bezerro de metal Que vocês haviam feito para adorar Então Na presença de vocês Joguei as placas de pedra no chão E as quebrei Depois me ajoelhei diante de Deus O Senhor E fiquei ali Quarenta dias e quarenta noites Com o rosto encostado no chão Como havia feito antes Não comi Nem bebi nada Durante aquele tempo Agi dessa maneira Porque vocês Pecaram contra o Senhor Fazendo o que ele condena E provocando a sua ira Eu estava com medo Da ira e do furor de Deus Ele estava tão irado Que pensava em destruí-los Porém mais uma vez Deus atendeu o meu pedido Ele estava irado também com Arão E pensou em matá-lo Por isso orei também Em favor de Arão Aí Peguei o bezerro de metal Aquele objeto Nojento Que vocês tinham feito E o joguei no fogo Depois o quebrei em pedaços Moí tudo Até virar pó E atirei o pó No ribeirão Que corria monte abaixo Vocês provocaram de novo A ira do Senhor Deus Em Taberá Em Massá E em Kibró Eles não confiaram em Deus Mas se revoltaram contra ele E desobedeceram a sua ordem Desde o dia Em que eu os conheci Vocês Sempre foram rebeldes Contra Deus o Senhor Quarenta dias E quarenta noites Fiquei ajoelhado Com o rosto encostado No chão Na presença de Deus O Senhor Pois ele Tinha dito Que iria destruí-los E orei assim Ao Senhor Oh Senhor Meu Deus Eu te peço Que não destruas O teu povo O teu povo escolhido Que com a tua força E com o teu poder Livraste do Egito Lembra dos teus servos Abraão Isaac Jacó E não dês atenção A teimosia A maldade E ao pecado Deste povo Pois Se destruíres O teu povo Os egípcios Vão dizer Que não pudeste Levá-lo para a terra Que lhe prometeste Dirão também Que odeias Este povo E por isso O levaste ao deserto Para matá-lo Mas eles São o teu povo O teu povo escolhido Que tiraste do Egito Com a tua força E com o teu grande poder E com o teu grande poder O teu grande poder E com o teu grande poder E com o teu grande poder Obrigado.